E aí pessoal do Sabadão, bom demais! Eu tô aqui no Instituto Educacional Machado de Assis pra te mostrar de pertinho o que tá acontecendo na Feira do Empreendedorismo. É uma feira organizada pelo Instituto, onde envolve alunos, pais e toda a escola. Vem comigo! Bom, e agora eu vou conversar com o professor Francisco aqui do Instituto Educacional Machado de Assis pra entender um pouco mais sobre essa feira que aconteceu aqui na escola. Professor, fala pra gente sobre essa feira do empreendedorismo que envolveu alunos de modo geral aqui do Instituto. É, quando se fala em empreendedorismo, geralmente as pessoas pensam que tá relacionado a negócio. Apesar que aqui tem vários negócios, né, cada série, as crianças produziram um tema. E esse tema tá relacionado a uma pequena empresa. Não só tá relacionado a negócios, tá relacionado a uma série de comportamentos que podem ser adquiridos. E principalmente na infância, que é o melhor período pra adquirir esses comportamentos. Isso é como criatividade, planejamento, correr risco calculado, persistência, a criança ter autonomia. Se você observar, são coisas simples, mas com ideias inovadoras, criativas. Eles se empenham realmente ao material lúdico, né, e concreto. E aí, me contem, vocês são alunos de que ano? Do terceiro ano! Tá, me conta então, o que vocês trouxeram aqui pra feira? Brinquedos, reciclados, reciclados, utilizados por, que a gente pegou, reutilizados. Nós fizemos o Jogo da Velha, fiz o Jogo da Velha, a gente pegou tampinhas e... Transformando as pecinhas do Jogo da Velha. Vocês gostam de estudar aqui no Instituto Machado de Assis? Sim! Melhor escola! Melhor escola! Professor, aqui são as moedas machadianas, hein? É, essa moeda machadiana. Cada moeda, ela tem personagens de sucesso dos livros de Machado de Assis, né? Como Rubião, Capitu, Dom Casmorro. E eles se envolvem, eles ficam apaixonados. Gente, e aqui, vocês são alunos de que ano? Segundo! E o que vocês estão oferecendo aqui, como é que é? Ter feira dos amigos. Tudo bom, professora. Conta pra gente como é que foi aí apoiar e incentivar esses alunos. Ah, é muito gratificante, né? Os alunos, eles plantaram, botaram as mudinhas, as sementes. E fizemos o tempero também natural com os alunos, né? Eles trouxeram os ingredientes e a gente fez e colocou nas embalagens. Estamos vendendo. E as mudas são plantadas por os alunos. É muda e também a semente. Plantou também a sementinha. Temos o tempero do amigo, que ele é feito por pimentão, cebola e tomate. Pimenta. Caminho, caminho e grão e alho. Vem cá, a professora estava me contando que vocês que plantaram tudo, né? Sim. Vocês gostam de estudar aqui na escola? Sim. Aproveitar então, já que a gente está no final do ano, para convidar quem está em casa assistindo aqui o programa, a conhecer o Instituto Educacional Machado de Assis, né? E também para as crianças que já estão aqui, aproveitar também para fazer a matrícula para o ano que vem, né? Isso, não é você? Verdade. Venham participar da nossa família, né? É uma família maravilhosa. Estamos de braços abertos para receber. O nosso propósito é ensinar. Ensinamos com muito carinho, amor, se dedicamos. É um prazer da nossa equipe. É uma equipe de sucesso, né? Toda engajada. E temos vários projetos para esse ano. Temos o integral, a opção integral. Temos línguas, como falei. Temos esporte, temos música, temos a educação alimentar. O que eu achei bem interessante aqui na feira também foi o cinema. Você acredita que os alunos montaram um cinema aqui dentro da feira? Deixa eu falar com a Maionara aqui. Vem cá, princesa. Fala para a gente dessa ideia maravilhosa que vocês tiveram aqui hoje para a feira. A gente teve uma ideia ótima para o nosso cine-sema, para todo mundo se divertir. Seus filhos, como você também pode entrar lá dentro. E também temos a nossa pipoca, que é um real que a gente entra com eles dois. Aí lá a gente assistiu um filme muito bom. Eu acho essa feira de empreendedor ótima. O Tifra assistiu, teve uma boa ideia. E eu nunca quero sair desse colégio, porque aqui é muito bom. Deixa eu entrar com vocês aqui no cinema. Olha aqui. Ai, que delícia! Aqui é o nosso cinema. Estão assistindo a Leda do Espantalho. Muito legal. Friozinho, pode deitar à vontade. Olha, eu vou conversar aqui com o pai da Uriel, que está participando aqui da feira, que é o Papai Francisco. E eu quero saber como é que é vocês estarem aqui acompanhando todo esse trabalho dos alunos em conjunto com a escola. Bom, é muito gratificante, né? A gente fica muito maravilhado, né? Com as crianças aprendendo a negociar, aprendendo a produzir. Isso é muito importante para o aprendizado de uma criança, né? E a gente está precisando muito de pessoas que saibam construir, que saibam valorizar a vida, valorizar o trabalho. E isso é o que importa. E isso é o que importa.